Doam, e em chamar de tare, entrarem Doam, e em chamar de tare, entrarem Doam, e em chamar de tare, entrarem Doamne, 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 e em chamar de tare, entrarem Mare-a cea mai mare Mare-a cea mai mare Mare-a cea mai mare Eu vou... 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 Eu... Eu vou... Eu... Eu vou... Eu... 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 Eu...